Três Patetas Versão Brasileira BKS Mais depressa, está muito quente aqui em cima. O que você acha? Que está frio aqui embaixo? Não, venha com conversa afiada e continue cavando. Ei, Larry, achei alguma coisa. É ouro? Não. É prata? Não. Então é um bonito tesouro. E como é que eu vou saber? Larry é um bom e ele não é bonito. Você é um idiota? Eu sou sim. Volte para lá e continue cavando. O tesouro deveria estar bem aqui, de acordo com o barco. Mãe, achamos o tesouro. Traga ele para cima, vamos. É, força, força. Só que não tem o formão aí. Espera aí, espera aí. Mas aqui tem o formão e você pega o martelo. Pronto, bate com o calo. Por que você bateu nele com o martelo? Vamos. Deve no martelo o travessiz. Daqui, daqui que eu bato. Cuida. Eu vou quebrar. Olha aqui. Quebrei o cadeado, deixei o cadeado. Agora é só outra caixa. Calma, calma. Deixa eu abrir. Vamos devagarinho, devagarinho para ver o que é. Outra caixa? Outra? Vai. 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 Vai, outra. Oh, vai. Ah, vai. Ah, agora eu vou abrir. Aparei. Ah, oi. Ah, vou atraralhante. Ah, vai, vai, vai. Vou pegar a janela, a janela. Agora, antes, vai. Deixou comigo. Ai, 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 ai... É, deve ter valor, deve ter valor. O que está escrito? O que está escrito? Os próximos desenhos serão maravilhosos. É o que eu quero ver. É uma múmia, rapazes. Se você está sedento, quente e seco Aqui está a bebida que você deve provar Água Muito bem, seus cabeças-ucas Pra dentro? Nada escuro Isto tem mal olhado, caro amigo Esqueça isso, miolo curto Ouça, ouça, ouça Ouça, ouça